Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje a gente vai conversar sobre um dos retratos mais famosos do mundo e que por muito tempo era reconhecido entre o público como o retrato da maternidade e justamente o que o pintor não queria que suas telas fossem relacionadas com sentimentalismo, que contassem histórias Curioso Essa pintura é o arranjo em cinza e negro número 1 ou retrato da mãe do artista Gente, e para o tema que ela mostra, ela é muito grande mede 1,44m de comprimento por 1,62m de altura Foi realizada por um pintor norte-americano que praticamente viu quase toda a sua vida na Europa e fixou base em Londres O James Abbott McNeil Whistler Mais conhecido como Whistler Fica mais fácil, né? E mostra, o que a gente está vendo é a mãe realmente do artista, a Ana Matilda Ela foi passar uma temporada com ele em Londres e ele aproveitou E diziam assim que ele cansava muito as modelos que elas tinham que ficar horas posando para ele Então o que ele fez? Colocou a mãe dele aí sentadinha com apoio no pé para facilitar as coisas E esse artista, ele pertence àquela onda expansiva que eu falei no vídeo passado que foi gerada pelos impressionistas que fizeram com que muitos artistas fossem para Paris O Whistler mesmo, ele morou um tempo em Paris e também que quebrassem, que rompessem com as regras impostas pela academia E você pode me perguntar, Patrícia, ele é impressionista? Hum, ele pintou ao ar livre e tal, foi influenciado Mas, para mim, ele fez uma espécie de fusão entre o realismo que foi um movimento anterior ao impressionismo e o pós-impressionismo Entendendo o pós-impressionismo como um conjunto de artistas e de práticas influenciadas pelos impressionistas E tal qual os impressionistas Ele se inspirou muito nas gravuras japonesas E nesse quadro mesmo a gente pode ver essa influência Olha o que está no fundo Uma gravura, uma gravura que ele fez de Londres Ele fazia muitas gravuras, mas essa faceta não é tão conhecida do grande público Outra coisa, que é a influência da gravura japonesa A simplificação das formas, a economia de recursos Só coloca o que realmente é necessário E para o Whistler era super importante Mais do que super importante Ele acreditava que a arte devia se desvencilhar Dessa coisa de contar historinha De representar emoções, alegorias Como a beleza, a verdade, a justiça E que devia simplesmente combinar cores e formas Portanto, os temas eram simplesmente uns pretextos Para combinar essas cores e formas Tanto que ele vai dar como título as suas obras Sinfonia, composição, arranjo, como no caso desse quadro Porque ele achava que como músico O pintor compunha com cores e formas E só isso, nada mais Nada mais era importante Se imagine como ele ficou quando o pessoal começa a chamar esse quadro de retrato da mãe do artista Que foi um nome dado pelo público mesmo Além disso, nessa tela a gente pode ver também a técnica que ele empregava Era o seguinte Ele diluía pra caramba, mas muito, muito mesmo as tintas Antes de aplicá-las na tela E isso faz com que as capas sejam translúcidas E os quadros sejam hipnóticos Esse quadro mesmo, você fica na frente E é difícil você sair Ele te prende ali É uma coisa muito louca E daí você pode perguntar Mas quando ele faz isso de diluir Não escorria a tinta? O que ele fazia pra evitar? Ele usava telas com tecido mais absorvente Ou pintava no chão Colocava a tela no chão e te pintava O que vai ser depois realizado Vai ser utilizado pelo meu querido, amado Pollock Tá vendo como é a arte? Uma coisa vai levando a outra Você pode estar se perguntando Como que essa obra vai chegar em Paris Em 1891, 20 anos depois que ele tinha pintado esse quadro Ele foi comprado pelo governo francês Na época ele já era bem famoso E ele foi comprado pra ser exposto No Museu de Luxemburgo Que vai ser a base do Museu d'Orsay Mas antes dele chegar no Museu d'Orsay Ele esteve exposto por muitos anos No Museu do Louvre Legal, né? E também tem outra curiosidade Que ele tem uma irmã Uma tela irmã Pode chamar assim Uma irmã Que é o quadro que ele fez Do historiador e filósofo escocês Thomas Carlyle Que chama Arranjo em Cinza e Negro Número 2 No próximo vídeo Vamos conversar sobre um pintor Que foi meio mentor do Weasley E mais precisamente Sobre uma de suas telas mais polêmicas Que até hoje choca os espectadores E pra não perder então Se inscreve agora mesmo aqui Nesse canal Já se inscreveu? Então eu te espero no próximo vídeo E te deixo com Um beijo no teu coração